E aqui nós estamos, no sítio da minha tia, aqui no sítio União, município de Exu, Pernambuco. E aqui nós estamos, no sítio União, município de Exu, Pernambuco, município de Exu. É, olha o pé de manga ali, como está carregadão. Cheio de manga, tudo maduro. Quase todas maduras. É, muito parecida. Olha, pega a carga ali, debaixo, não, daqui. Ah, caiu, né? Aqui é madura, né? Tem madura, né? Pode tirar mesmo? Tira. Vamos ver o cheiro aqui. Deixa eu ver. É bem cheiroso, viu? É, eu vou já pegar uma delas ali. Olha, aqui tem mais, já. Pimenta de nico, pimenta de macaco, eu já. Vou levar um pimenta preto, não é, mas é seco, não, pira o pimenta, não. Tirar o pimenta. Tira o pimenta. Hein, Bia? Essa pimenta, pede a cimenta. Pé de pimenta tá carregadíssimo de pimenta. Olha a quantidade de mando aí. Tá vendo? A flor de pitai é linda. Lá ainda não tá dando não. É, eu vou lá. É, vamos. Vamos já ali debaixo dos pés de manga ali. Vamos escolher manga madura. Olha, tem um pé de oliveira aqui também do lado. É isso aí minha gente. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like. Mostrando as coisas da roça. Manda pequena. Que bom né? Tamanho de um limão né? Tem bastante no chão. Mas é docinho. Eu vou já experimentar. Aí essa eu vou comer aqui mais grandona não. Manda é o filho. Carambola. Ai carambola né? É, manda espada. É, manda espada é. É, manda espada é. É, manda espada. É, não manda. Cadê o palma? Cadê o palma? É aquela de caçinha. Ó, chuva de manga. É, manda espada. Eu vou tirar essa. Vamos. Parece que ele quer acabar mesmo as bichinhas. O pé de carambola está bem carregado, hein? O pé de carambola está bem carregado, e o pé de carambola está bem carregado, e o pé de carambola está bem carregado. O pé de carambola está bem carregado, e o pé de carambola está bem carregado. O pé de carambola está bem carregado. O pé de carambola está bem carregado, e o pé de carambola está bem carregado. Olha o sossego, tranquilidade aqui no sítio. Eu falei naquela hora que era sítio União. Sítio União foi o que a gente passou, ficou para trás. É, aqui já é início do sítio ou comunidade Mamonas. Gente, pense num sossego, numa tranquilidade. Aqui é só armar a rede, depois do almoço, aquele cochilo. Pense num clima gostoso que está fazendo, um ventinho suave, um ventinho fresco. Próximo à Chapada do Ararepe. Só barulho do vento e dos pássaros. 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 Sossego, né? É. A Chapada do Ararepe, a serra fica aqui próximo. Costumamos chamar de serra, mas na verdade é a Chapada do Ararepe. Essa Chapada do Ararepe faz a divisa entre Pernambuco e Ceará. E aqui para a cidade de Axua, pertinho, talvez seja o quê? Se diz que ele é moleque, ele vai levar a união para onde? Seis quilômetros. Então é isso mesmo, seis quilômetros. Pertinho. É um sossego, é bom demais aqui. E é um lugar bom de água aqui. A água é rasa, né? É um poço artesiano, uma cacimba, né? Como falam aqui que é assim bom. A água não é tão profunda não, ok? É um lugar bom de água. E aí, pessoal? Você que nos acompanha, que nos assiste. Vamos chupar manga. Olha aí a manga pra todo mundo. Olha a cartura de manga. Manga e espada. Fora o que a gente já chupou lá, né? Não foi pouco. Essa pequenininha também. Tem manga de todo jeito. É, banana. Manga e espada. Olha, banana e pão ali. E aqui é só chegar, escolher a que quiser. E é doce, viu? Pensa na manga boa, viu? Muito doce. Comi muita manga tirada direto do pé. Escolher o que quiser. Sentar ali, olha. Nessa cadeira de balanço, nessa sombra. E vamos lá! E vamos lá! Mas é boa mesmo. E o suco é maravilhoso. Pronto! Agora é só desfrutar. Tchau! 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 Tchau!